Olá amigos, chegamos ao grande dia da decisão, o tão esperado segundo jogo da final. Hoje alguém vai levar o caneco. O time visitante vem a campo com uma vitória simples no bolso. Resultado que garante o campeonato se o jogo terminar empatado. Já o adversário tem que contar com o apoio da torcida para evitar o vexame de ver o rival comemorar dentro da sua casa. Vamos ver como vai terminar esta história. O novo estádio do Palmeiras localizado na cidade de São Paulo, cheio de estilo e conforto para os torcedores do Verdão. O time se portou bem diante da torcida e conseguiu a vantagem mínima para esta partida. Será que vão conseguir segurar o resultado fora? Olha Milton, ainda bem que são muitas possibilidades, porque o futebol é assim. É por isso que a gente pode falar qualquer pataquada aqui e no final dá certo. Ou muitas vezes dá errado, né? Sei lá, os visitantes será que vão ter sangue frio e cabeça para controlar o jogo? Ou será que o time da casa vai partir para a pressão desde o início, que eu acho que é o que vai acontecer? Bola e mérito tem para ganhar o campeonato, tanto eles como os outros. Resta saber quem vai ter, como você adora falar, mais garrafa vazia para vender. O juiz autoriza e a bola já está rolando. É aquela coisa da tal fase de estudo. Portanto, tudo é chato, mas é necessário. Isso precisa ter cautela. Um golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Meteu a bola para frente. Rafael Veiga. Chegou bem, recuperou a bola. Meteu um bico nela lá para frente. Chutão para frente. Bola para fora. Zé Rafael. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Burilo. Ele mandou a bola para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Fez a inversão do jogo. Chegou junto, roubou a bola. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Ele deu um chute forte para frente. Colocou a bola na frente. A equipe ganha o lateral. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Jogou a bola lá para frente. Nenhum gol ainda. Abriu pela esquerda. Burilo. Hum, que passe açucarado. Foi bem no lance e fez o corte. Luan. Aí ele... O árbitro apita. Chegamos ao final de um primeiro tempo muito movimentado, de alta vibração, muita tensão. Chamamos mais uma vez Mauro Betting. Ô Mauro, você gostou desses primeiros 45 minutos? O jogo está ótimo. Os equipes parecem nervosas. Eu também estou um pouquinho, então é normal pela importância da partida. Agora é só não cometer eles e acertar tudo lá na frente. Como se isso fosse fácil. 0 a 0. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Olha, Miltão, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Codinho. Voltou para o jogo. Marcos Rocha. Mandou para a zona de perigo. Metida de bola ali para o companheiro. Luan. Decidiu jogar pela ponta. Deixou o marcador da saudade. Aí não, tem que jogar lá para frente. Deixou para trás a defesa. Ele continua com a bola, apesar da marcação. Ele chegou com duro e acabou cometendo a falta. E a defesa afasta o perigo. Abriu ali pela direita. Lá vem a bola. Opa, tirou dali do jeito que deu. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então não vou falar. Tá bom? Concordo contigo. Ele mandou a bola para frente. Todinho tentou a metida de bola. Todinho está voando pela direita. Cruzou. Tirou dali e acabou com a pressão. O técnico precisa puxar as orelhas das chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Luan! Bola enfiada pelo meio da defesa. Belo drible, enganou a marcação. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. É agora. Botou para correr. A posição é boa. Tem aí a chance. Tem que cruzar. E a bola chegou nele. Lá vem o tiro. Uma boa chance por ali. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Apita o árbitro, fim da partida. Com uma bela atuação, a equipe conquista a Copa Konami. Fez história e hoje merece levar a Copa. Agora é curtir a taça junto com o adversário e fazer festa. E draftagens bodily bowía. Então. E aí, pi theo d Será que é complicado? E aí, man. Amém.